quase tudo pronto tem fantasias, o Vinícius está me ajudando já dá pra imaginar do que eu vou olha lá chama vamos embora, fazendo aqui uma tatuaginha e bora ô tchê tchê norinha querida estou aqui para lhe dizer vou laçar sua filha e amanhã eu vou almoçar com você chama que o pai está cowboy, meu parceiro do céu, vem, vem chama e chama e reme e leib e toma, mano eu estou muito gato você está doido, eu vou virar cowboy estou pronta gente, estou muito animada hoje promete fala aí gente, não promete ai esse cabelo não, meu cabelo anos 80, a chapeuzinho vermelho a chapeuzinho vermelha, meu papazinho vermelho agora sim prontas do bote desafina share todo mundo prontas bora curtir o aniversário hoje nós vamos acabar com tudo vamos acabar com tudo essa neve toda aí que você está esperando hein, Olaf ele nem consegue me ver, amor não estou enxergando nada está até batendo nos outros vai, amor gente, juro eu pude esperar tudo menos o Renan de Olaf amor não dá para enxergar dá aqui a mãozinha para mim isso e, ô vem, Olaf está até triste olha lá está cabisbaixo está cabisbaixo, amor e chegamos na festa olha o bonde todo mundo chegando junto sério, está incrível o Olaf está mais perdido o anão piorou o Renan não está enxergando nada caramba, está muito olha, ele vai cair até algum momento ele vai cair olha a sabedoria nossa bora, bora ver como é que está isso aqui chegamos mano tipo, alto e ela aqui, né, de novo boa noite boa noite boa noite gente, eu amo ela olha, galera eu dou 400 reais olha, para quem descobrir quem é o Olaf você está tentando pagar o bagulho olha aqui, olha cuidado aí onde você vai com essa mão, viu cuidado aí cuidado aí, viu olha, o celular travou o bagulho, mano não vou falar falei seu nome mas ele anda de motocross, viu vai dar pra banheiro vai dar pra banheiro vem passando aqui é bom que não machuca vai dar pra banheiro vai dar pra banheiro vai dar pra banheiro foi vai, veneno vai dar pra banheiro ele veio direto na maravilha representando vai Ele vem representando maravilha Agora ele está indo para Las Vegas Vai montar Chama Você só parou bem por causa do chapéu Chama o cacique quente Deixa o cacique quente se ajeitar Filma o garrão Pitonita Pitonita O cacique quente O cacique quente O cacique quente Eu encontrei o meu par Vai dar trabalho viu Estou encontrando todo mundo Mãe pessoal O rei já está gravando A festa Está muito top Obrigada A gente está surreal aqui Está insano Primeiro com uma coquinha Comendo Estamos na coquinha ainda Ainda Nossa sensacional A gente está gravando 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 Meu amigo, você vem de olhado? Muito bom O que vem de chave, irmão Muito bom, velho Você vem de quem? Você vem de mulher maravilha Que gostei, irmão? Você tá top, irmão Isso é maneiro Você é o Brad Pitt Você tá caro Você tá bonitão Você tá mais Você tá doido Eu te sei Muito obrigado Tamanho da cabeça Não tão foda aí, Zé Não tão foda aí, não, Zé Muito bom, velho Você tá doido Chama, que só começou agora A reação Esqueça tudo É o Chavinho É o Chavinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri